Rita Pereira faltou ao Dança com as Estrelas, da TV, deste domingo, dia 10 de fevereiro. Pedro Teixeira apresentou, por isso, o programa sozinho. A atriz e a apresentadora está doente, com uma forte gripe que a deixou de cama. Durante o programa, Pedro Teixeira fez questão de mimar a colega e pediu a todos os que estavam a ouvi-lo para irem até ao Instagram da apresentadora deixar um beijinho de as melhoras. Tenho a certeza que ela vai gostar, afirmou. Fui apanhada neste surto epidémico? Rita Pereira deixou um texto, nas redes sociais, a explicar a situação. Hoje não consegui apresentar o Dança. Eu, que sempre fiz tudo para estar ali, naquela pista, todos os domingos sem exceção, afirmou. Mas hoje, uma grite viral atacou-me e fui apanhada neste surto epidémico que me atirou para a cama. Eu e mais uma série de gente que provavelmente está a ler-me, certo? Uns antibióticos e fico nova, acrescentou. Por isso, peço que, tal como eu, sintonizem a TV para estarmos ao lado do meu Pedro Teixeira a dar todo o apoio que merece. Ele vai sentir a nossa companhia. Tenho a certeza que vai ser mais uma incrível gala. Um excelente programa para todos. Bora! Tchau! 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 Tchau!